Chega de resistir e de rejeitá-lo. Otávio, meu amor... Vocês têm que se preparar para o pior. É o fim da esperança. Vai se tornar um homem imensamente rico. Jura que eu não tenho nada grave, Otávio? Por sua culpa, a Simone está à beira da morte. Nesta sexta, cinco da tarde... As tragédias não param de me perseguir. Será que ela não pode amar? Agora eu vou te dizer adeus pra sempre, Otávio. Coração Indomável